Primeiro prêmio do Caju Cap, uma pop zero quilômetro e nós chegamos no bairro Salgado Filho e fomos muito bem recebidos pelo senhor José Fernando. Júnior e Jaqueline, muito bom dia para vocês. Já estou aqui ao lado do seu José Fernando, ele que é contemplado no primeiro prêmio do Caju Cap, uma moto pop zero quilômetro. Estava de saída para a praia quando a nossa produção ligou para ele e disse, o senhor foi contemplado. Ficou feliz no momento? Poxa, fiquei. De vez em quando, quando eu passo em Jebavó, às vezes eu compro. Qual a mensagem que o senhor manda para o pessoal que está em casa? Que não deixe de ajudar o GAC, né? E ajudando, comprando o Caju Cap, não deixa de ajudar. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos! Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos!